E corta que agora tu toma sequência de sarradão Novinha delícia já tinha malícia então para na frente e faz a posição Não desce então sobe então mostra o legal sua disposição Se você é foda eu quero ver agora rebola na vara dá um sentadão Vem pode vim quebrando tudo, rebolando uva no movimento Vira de lado que eu te catuco, na teto, lá dentro Vem, pode vim quebrando tudo, rebelando, vou no movimento Vira de lado que eu te catuco, na teto, lá dentro Vem, pode vim quebrando tudo, rebelando, vou no movimento Vira de lado que eu te catuco, na teto, lá dentro Vem, pode vim quebrando tudo, rebelando, vou no movimento Vira de lado que eu te catuco, na teto, lá dentro Vem, pode vim quebrando tudo, rebelando, vou no movimento Vou na move, merda, vira de lado que eu te catuco Vem pra onde eu vim quebrando tudo, revelando Vou na move, merda, vira de lado que eu te catuco Lá dentro, lá dentro Carvalho E coxa que agora tu toma sequência de sarradão Novinha delícia, já tem a malícia, então para na frente e faz a posição Sobe, sobe, então mostra legal sua disposição Se você é foda, eu quero ver agora, rebola na vara, dá um setadão Vem pra onde eu vim quebrando tudo, revelando, vou na move, merda Vira de lado que eu te catuco, lá dentro, lá dentro Vem pra onde eu vim quebrando tudo, revelando, vou na move, merda Vira de lado que eu te catuco, lá dentro, lá dentro Vem pra onde eu vim quebrando tudo, revelando, vou na move, merda Vira de lado que eu te catuco, lá teto, lá dê Vem pode vim quebrando, tu rebelando, vou não move merda Vira de lado que eu te catuco, lá teto, lá dê